Pedro, boa tarde. Obrigada por nos receberes aqui no teu espaço de trabalho. Gostava que começássemos pelo início. Como é que se vem de Viseu estudar belas artes? E como é que se começa? Quais são os desafios, ou quais foram para ti os desafios nos anos 80, de começar? Enfim, na realidade eu também já vinha com aquela coisa, com a ideia de vir do centro do país, etc., para um sítio qualquer onde as coisas podiam funcionar diferente e podia ser realmente com outro tipo de visibilidade, etc. Agora, a pergunta, eu na realidade eu vim por amor, literalmente, para o Porto, atenção, para o Porto, Porto Norte de Portugal e cidade do Porto, que agora gosto muito e que na realidade eu até já vivi mais tempo no Porto do que vivi em Viseu, o período que vivi em Viseu. Eu saí lá adolescente. Agora, eu lá já tinha a mania que era artista, não sendo, já tinha a mania que era artista e ser artista em Viseu ou ser artista no Porto, achei que poderia ser diferente. Mas pronto, também é absolutamente relativo e as coisas são diferentes e agora eu estou a falar mesmo à distância. Agora, como é que foi? Foi um período muito curioso. Na realidade foi bastante curioso porque eu vim para o Porto e pouco tempo depois há o fenómeno da histeria dos anos 80 e isso é uma realidade que provavelmente não se viveu em Viseu dentro da área do que é a prática artística, óbvio, não é? É diferente do que se viveu em Lisboa, também, sendo que o país é mínimo, é uma coisa ridícula, pronto. Mas na realidade apanhei essa histeria e estamos a falar de uma histeria que dentro da área da prática artística teve imensa expressão, quer dizer, iam galeristas à escola de belas artes, quer dizer, havia assim um meio, era tudo muitíssimo mais intenso. E havia a histeria económica que também foi agradável de algum modo, ou seja, havia algum investimento em jovens artistas, etc. O que é que acontece? Acontece que eu como, lá está, tinha a mania que já era o artista e não sei o quê, diga-se que quando vim para o Porto fui para a Sós-Reis, ainda fui para a Sós-Reis, só depois é que fui para a escola de belas artes. Acontece que eu andei, quando cheguei, imediatamente andei à procura do que é que eram as galerias, ou que as galerias é que existiam no Porto, etc. E eu confesso que com obsessão, não é? Aquela coisa, ah, eu sou artista e faço e trabalho imenso, e trabalhava imenso. E no contexto dessa tal histeria dos anos 80, de algum modo as pessoas fazem-se notar, porque se fosse uma coisa, um tipo completamente passivo, etc. Até podia fazer as coisas mais geniais do mundo, era passivo, não havia essa vontade, essa intenção. Mas, na verdade, depois a coisa também não teve, da minha parte, houve algum cansaço dessa coisa de estar nos sítios onde as coisas acontecem, etc. Ocupa muito espaço, ocupa algum espaço. Eu percebo que é trabalho, mas ocupa algum espaço. Eu não sei se isto responde em pleno, em relação ao que é o objetivo da pergunta. Como é que foi vir para cá, para o Porto, ou o que é que foi a partir da altura em que vim para o Porto. Era um miúdo, um jovem, quer dizer, eu vim, tinha 18 anos ou coisa daquilo era. Mas disseste uma coisa importante, que é que trabalhaste muito e trabalhas muito. Bastante. E o primeiro caminho foi a pintura. O primeiro caminho foi a pintura. Sim, a pintura, porque era o que eu também já fazia. Sendo que a assamblagem é uma coisa que esteve sempre presente. Mesmo na prática da pintura, é pensar a ideia do plano da imagem e a vida em nacionalidade, etc. A assamblagem, a utilização ou a reutilização de objetos, etc., com uma tónica conceptual, mais ou menos desenvolvida na altura completamente, mas era uma prática comum. Eu lembro-me que nos primeiros anos da faculdade, agora a faculdade, na altura a Escola de Belas Artes, nos primeiros anos a prática de pintura era muito a pensar a pintura. Eu ainda hoje sou um pintor, eu penso como um pintor, mesmo trabalhando a volumetria e o espaço, como consequência a utilização de outros meios. A ideia, quer dizer, a questão é que eu agora convoco os materiais e não são eles que depois... Claro que eles se vão subjugando às minhas vontades enquanto autor, não é? Isso é natural e não é exclusivo. Mas agora convoco e se quero madeira, tenho madeira, exclusivo de estar a imitar a madeira ou a replicar a madeira com outros meios, etc. Mas eu ainda penso como um pintor porque também dediquei muito tempo a esse modo de estar, não é? E as coisas adaptam-se ou encostam-se à maneira como eu produzo ou como eu construo as coisas. Mas mesmo na altura, em anos, sei lá, no terceiro ano das Belas Artes, eu construí ou fiz muito trabalho de pintura em que incluía materiais, objetos e... Lá está, com um método de assemblage ou de inclusão de materiais, texturas e densidade. Portanto, a volumetria de alguma... Agora, era uma altura e uma largura, era sempre, apesar de tudo, uma altura e uma largura. Esta história da apropriação dos materiais e dos objetos, muitas vezes também acontecia na própria pintura. Porque eu lembro-me que fiz uma exposição na Roma e Pavia, na altura. Hoje Pedro Oliveira, mas na Roma e Pavia. A qual eu chamei a One Man Show. E é uma coisa, nos anos 80, cujo objeto de trabalho era a Grace Jones. E a Grace Jones, enquanto persona, que também tinha sido modelada, de algum modo, pelo Jean Paul Goode. Ou seja, havia aqui uma espécie de apropriação de uma persona, sendo que a solução era produzida em pintura. E era uma pintura até bastante estridente. E houve um período, antes disso mesmo, em que eu produzi imensa pintura, imensa pintura. Foi quando eu estive na Casa da Carruagem, durante um tempo, mais de um ano. Não vivi lá, mas estava lá constantemente a trabalhar e produzi muita obra lá. Isto no meu primeiro ano da Escola Velas Artes. Mas sim, sim, eu ainda hoje penso como um pintor. Eu estive a ver, tenho visto muitas imagens tuas, e acho uma coisa curiosa. Acho que a tua pintura tem muita matéria, é muito densa. E quando tu passas para o objeto, tu procuras a subtileza e a delicadeza. É verdade, é verdade. E no som também, ainda mais, apesar de ser um som às vezes até elétrico ou eletrónico, mas ele não deixa de ser, tem nuances, mas não deixa de ter uma linha. Não, isso sim, isso acredito, admito que sim. Mas por outro lado, enfim, não sei se estou completamente de acordo com esse nivelamento. Atenção, às vezes a coisa do simplificar, com esse nivelamento, não haja de facto alguma densidade com a utilização na prática sonora. Ou seja, quando a matéria sonora entra dentro do trabalho ou é trabalhada à par do objeto. Porque há objetos sonoros que são meramente sonoros e que não estão ligados à imagem, seja ela volumétrica ou não. Aí, acho que apesar de tudo, sim, eu percebo que o que tu dizes quando há de facto uma linha, há um pensamento de composição e a composição expandida e que possivelmente leva para que se pense também ou que se olhe, entre como assim, que se escute dessa maneira ou que se assimile dessa maneira. Mas há uma densidade que essa sim estará talvez mais próxima com essa energia que existia na pintura. Não o cromatismo, curiosamente. Em termos cromáticos, o som, sim, tem tudo a ver com o que é a prática agora, bem mais depurada, se calhar. Porque a densidade é idêntica, é menos brutal, talvez. Mas também, quer dizer, eu era um miúdo, inevitavelmente, dentro das modas, não com a vontade de seguir as modas, mas inevitavelmente dentro das modas, não é? Quer dizer, o que é que se faz, não é? O que é que... Mas há uma altura em que tu fazes, ou que se faz realmente aquilo. Epá, pronto, olha, agora é comigo mesmo, ponto final. Não há cá... Inclusive, porque mesmo que... Eu, na altura, lembro-me perfeitamente que eu, o António Lai, o António Melo, a Lúcia, o Nuno Santa Cruz, nós fizemos o grupo missionário, durante o período em que estávamos na Escola de Belas Artes. E o nome é um pouco isso, quer dizer, havia ali uma espécie de missão. Fizemos, para além de produzirmos enquanto autores, e éramos alunos das Belas Artes, havia ali uma missão de ter a consciência que estávamos dentro de uma Escola de Artes, não é? Para tudo, para assimilar, mas também para poder dar, não é? Porque quem é que faz as escolas? São os alunos, quer dizer, ainda hoje. É um bocado isso, claro, porque, ok, os professores, os artistas, os docentes que trabalham nas Belas Artes e não sei o quê, que podem chamar, claro, isso é, de facto, um combinado interessante. Mas, na realidade, se não houvesse alunos, não havia mais nada, quer dizer, os artistas e os docentes estavam noutras, não é? E, portanto, havia essa missão da parte, a parte, mais uma vez, miúdos que têm a ideia que vão fazer, alterar tudo, etc. E lá está, uma missão que, na produção, organizávamos coisas. E organizávamos festival de performance, que não era festival, era uma coisa para ali, sendo que convidávamos pessoas de fora, naturalmente, e não fazer só uma coisa caseira. Mas com a consciência que era feito ali, e a partir dali. Arte postal, exposições de pintura, etc. Portanto, fizemos muita coisa. Mas a consciência do grupo contamina, não é? Aquilo que eu estava a dizer há pouco. Ai, agora é por mim. Eu ainda gosto de trabalhar em grupo. Adoro trabalhar com parcerias e com outras ideias, etc. Aliás, eu tenho um projeto agora que faço questão de quem vai colaborar que tenha uma tónica de coautoria, ou, pelo menos, essa entrega. Porque, senão, são... É, quer dizer, somos os... Somos... Contratamos pessoas. Nada contra essa possibilidade, não é? De haver gente que executa determinado tipo de ordens. Mas haver ali, de facto, algum eco e algum interesse para entrar dentro do projeto, acaba por ser... De coautoria... Eu lembro-me, por exemplo, quando fiz, pela primeira vez, o som a entrar dentro de um trabalho de exposição e de artes plásticas, portanto, aquela coisa de ir para público, foi em 92 com o Mute Life. 91, 92. E aí foi estranho, porque... Eu fui ter com pessoas porque sabia que não tinha a possibilidade e o know-how para poder executar tudo o que tinha em mente ou o que tinha em ideia. E, portanto, recorria músicos. Eu fui ter com dois amigos e disse assim... Por um lado, apresentei-lhes o projeto como uma situação relativamente ingrata, porque, assim, eu expliquei tudo que se devia fazer. O que é que já estava feito e o que é que era necessário. Pronto. E disse-lhes mesmo isto. Se calhar é um bocadinho ingrato e vocês aceitam ou não aceitam, mas eu estou a precisar disto. Curiosamente, durante o processo de trabalho, houve ali um volte-fá, se vá, e eu ter a consciência e passar a ver um projeto que nasceu dali com autonomia. E, portanto, eles se tornaram coautores. Percebes? É isso que eu acho que é interessante. De qualquer modo, e voltando um bocadinho atrás para não haver aqui de juízo, depois cortem o que quiserem. Nesse período de juventude, das belas artes, esse período, o grupo contamina-se, não é? E, portanto, não digo que todos vão fazer da mesma maneira, não digo que eu e o António Olay ou o António Melo ou o Santa Cruz ou todos nós fizéssemos e pintássemos todos da mesma maneira, mas havia ali qualquer coisa que se transportava e que passava, não é? Eu tenho um retrato meu feito pelo António Olay e o Olay tenho um dele feito por mim, uma coisa até curricular, vamos fazer autorretrato e não sei o quê. Pronto. E eu fiquei com o do Olay. E é curioso porque eu olho para a pintura e ele, provavelmente, para a dele e há histórias que fazem parte do momento da memória, não é? Mas há ali coisas que são muito curiosas que fazem parte da altura, da época, dos anos em que nós vivemos, não é? e que mesmo como alunos já havia ali uma intenção qualquer de uma projeção, não é projeção de reconhecimento, é uma projeção do que se faz, do que se produz, não sei. A maturidade intelectual e as leituras contribuem para essa depuração. Com certeza. Com certeza. E essa, lá está, há, ainda por cima, o interesse múltiplo de diferentes frentes, não é só da prática artística, da consciência da utilização de outras matérias que depois podem ter influência naturalmente da prática artística e do pensamento em geral. Mas com certeza que sim. É curioso como, por exemplo, as leituras que eu tinha nos anos 80 andavam muito ali por, eu gostava imenso de ler, por exemplo, coisas da Patricia Smith e aquele ambiente ok, já é Patricia Smith e tal, e as referências inclusive que haviam de coisas que eram feitas a partir dos livros dela, etc. Eu lembro-me que havia ali pequenas obsessões que quase que se transportavam depois para o modo de fazer e eles, apesar de serem sombrios, o gosto em geral de ser sombrio, todo ele se tornava um bocadinho vou utilizar uma palavra que se calhar não será mais adequada mas provavelmente em relação ao que é a consulta no que respeita à literatura sendo mais sombria transformava-se em coisa mais histérica histérica mas vibrante vá é mais isso agora não quer dizer que as coisas todas elas sejam todas elas muito mais sérias não é? Porque eu acho que apesar de tudo enfim, a referência que eu dei da Patricia Smith sendo uma escritora de policiais etc também há de facto algum trabalho sério com certeza obviamente que sim mas quer dizer mas há outro tipo de de leitura de escuta de escolhas mas há algo pois não sei eu digo que sim tenho essa consciência mas não sei se é o completamente como eu estava a afirmar há pouco porque há também uma vontade de um olhar mais seletivo não sei provavelmente que também pode ter influência mas que é absolutamente desculpa é seletivo mas é mas é intenso é no outro dia estava a comentar com um colega meu em que ele fez um comentário tu és um tipo dos detalhes é verdade eu tenho há uma coisa muito importante mas nas leituras também quer dizer de repente há ali parágrafos e frases que parece que ficam ali a moeia parece que dizem imenso e que tem muito mais e eu acredito que mesmo que este lado mais depurado vou utilizar outra vez esse termo mais depurado eu espero mas admito que haja muita informação para lá do que é essa limpeza e que haja até mais espaço para que tudo isso possa existir como é que chegas ao som de forma autodidata como é que como é que vai acontecendo isso é engraçado sim em miúdo em miúdo miúdo mesmo antes da adolescência eu tentei aprender música em viseu com um cego porque era o professor de viola e que é assim uma coisa muito estranha um cego um invisual que é professor de viola e era o professor que existia ali aquela coisa de miúdo mesmo antes de ir para outro patamar mais crescido etc e não correu bem correu mal porque pronto enquanto pessoa era uma pessoa que era impaciente era mau e portanto coitado do senhor já nem me lembro do nome dele pronto mas correu mal tenho essa memória que correu bastante mal mas sempre estive muito próximo da questão do som com essa vontade na verdade eu até nem era a viola que tinha essa nem era a viola o instrumento convencional que eu gostaria de aprender era a percussão bateria e para aí fora percussão exatamente mais percussão mas houve uma coisa que sempre esteve muito presente que era um gosto especial por sonoplastia etc e eu chamo sonoplastia uma coisa que na altura eu não tinha essa consciência que não era de facto isso que eu me chamava mais a atenção tanto no cinema como no teatro eu era mesmo muito novo era inclusive as coisas que eu gostava de ouvir a nível musical que tinham variantes que se afastavam do que era a exclusividade da nota musical da composição musical convencional e para mim isso era qualquer coisa que aproximava do universo sonoro comum do dia a dia e depois eu ter encontrado naturalmente a música concreta e para aí fora obviamente que sim e aí perceber ah uau então é por aqui pode ser por aqui etc e portanto isso teve sempre muito presente e portanto eu não digo que era um audiófilo porque eu ouvia muita coisa e tinha os meus gostos musicais coisas mais complexas etc era por aí apesar de haver e éramos três e os meus irmãos tinham outro tipo de gostos musicais e portanto e os meus pais nunca foram pessoas de nos conduzir para determinado tipo e nem sequer também eram pessoas que tinham uma discografia biblioteca vá havia com certeza agora mas discografia não havia grande coisa a não ser música clássica etc curiosamente o meu irmão mais velho é de facto o de todos nós o que ficou assim mais ligado à ideia ao gosto pela música clássica etc mas nós tínhamos um grupo de amigos e lá está eu também e pintava e etc e depois tínhamos um espaço em casa que fazíamos escutas coletivas e não sei o que e sim sempre esteve muito presente não a consciência na altura de que epá é por aqui hei de usar mas fazia rádio quando era jovem mesmo lá em Viseu aquelas rádios piratas que haviam e portanto havia escolhas etc uma coisa que eu lembro-me de gostar imenso de fazer era as introduções e os spots etc que já havia ali um processo de colagem inventivo ou de construção claro que ir buscar migalhas e fragmentos de coisas que me diziam qualquer coisa mas ali uma ideia de construção e não ser só mostrar os fragmentos de qualquer coisa que era mais o erudito ou mais ao lado pronto para além dessa possibilidade sim agora depois para além do gosto houve uma altura em que eu tive essa consciência que a questão do espaço era uma coisa que era muito importante e não era ocupar o espaço com qualquer coisa era lá está com as tais leituras e com a consciência de autores não só contemporâneos da música mas também pensadores acerca da música Cage e por aí fora não é? Obviamente não é? E há tantas perceber que se calhar felizmente com as novas tecnologias não seria um grande handicap eu não ter esse suporte de composição convencional e de música em geral apesar de estimar imenso inclusive quando agora trabalho com músicos que leem partituras convencionais partituras gráficas eu também faço também leio e há essa possibilidade naturalmente de haver aproximações diferentes mas por exemplo lembro-me que fizemos há relativamente pouco tempo eu e o Miguel Carvalhais fizemos uma uma reinterpretação do Microfoni do Caroline Stockhausen que tem uma partitura que é uma delícia que para além das ordens escritas há ali elementos gráficos não sendo uma partitura gráfica no seu pleno mas tem uma leitura muito interessante das várias posições e foi ótimo por exemplo fazer esse trabalho com músicos que leem partitura e que precisam nós já fizemos eu volto a falar em nós quando estou a falar com trabalho com o Miguel Carvalhais já fizemos trabalho que tivemos que converter para partitura convencional para que os músicos convencionais ditos convencionais mesmo contemporâneos que façam uma leitura para passar para o instrumento e para executar com o instrumento isso houve aqui uma série de desvios mas sempre esteve muito presente e efetivou-se em 91 com essa exposição muito live sim quando vais para o site específico deixa-me só interromper desculpa não te esqueça eu vou dizer na realidade eu já tinha utilizado som assimilado numa instalação que eu fiz em 86 86 na Romepavia em que utilizava som mas fiz uma composição de polagem lá está com radio-taxi com sons de ambientes de rua etc portanto aí também usei som mas não era uma composição quando vais para o site específico e fazes essa combinação da plasticidade da leitura do lugar do som mas no site específico há uma coisa que acontece que é a efemeridade muitas vezes ou o tempo que vai agir sobre a obra de arte não te preocupa que essas criações vou dizer isto mesmo com a palavra não te preocupa o facto desse caminho não ser um caminho para a eternidade da obra de arte dela ser efêmera não não e sim porquê porque essa questão da efemeridade muitas vezes também se põe não só nesses trabalhos especificamente especificamente no site específico não é que é uma coisa e quando eu digo sim é porque eu já me defrontei com uma situação em que quis recuperar um trabalho que não tive hipótese por causa da efemeridade dos materiais que foram utilizados mas a inconsciência na altura pode enfim repensar e repensar-se o trabalho etc mas eles estão lá quer dizer a única coisa que realmente tenho pena é que a prática do registro não sendo a mesma coisa eu sei que não ainda hoje estive a falar disso então quem trabalha com o som e trabalhar com o som e a consciência do espaço há um autor que eu muito estimo que é o Alvin Lussier que tem dedicado parte da obra à questão da influência que o espaço tem na questão da perceção e a perceção quer dizer um som qualquer neste espaço ou num espaço muito exíguo um espaço muito seco ou um espaço muito reverbo etc num hangar etc o mesmo som é diferente soa diferente e chega diferente à pessoa e portanto a perceção essa consciência a questão do espaço tem muita influência e a efemeridade estávamos na efemeridade eu ouvo aqui um desvio certo pronto mas há eu desviei não sei porque é que falei desculpem perdão vamos voltar não ao início já não vou dizer a mesma coisa mas já não sei porque é que estava aqui a falar e houve este desvio porque ah exatamente obrigado pronto depois cortam essa questão não sendo obviamente a mesma coisa porque não é eu tenho isso tenho mesmo pena que não haja ou pelo menos da minha parte ou não tenha havido essa essa cautela essa preocupação de registrar os trabalhos convenientemente porque isso depois pode ocupar esse lugar não é porque há sempre qualquer registro que depois preenche que se encara e que se lê de outra maneira é sempre um testemunho é sempre lá está mais uma vez uma altura e uma largura o plano de imagem ou o registro vídeo ou ou até o registro sonoro sim e que se podem conjugar e que se podem organizar há artistas que têm muito mas mais recentes sim mais novos mas que têm essa cautela de registrar muito bem qualquer coisa que não é vivida por toda a gente e o e depois o que passa o que estiver o que ficar enquanto testemunho como registro a ser suficientemente forte e próximo daquilo que é agora há trabalhos que eu tenho essa consciência desde o início não é de site específico que ele é efémero é eu gosto de os lembrar gosto de inclusive muitas vezes tentar revelar a experiência tem a vantagem ou a desvantagem de ter sido também quem construiu portanto tem mais informação e que pode somar àquela que é da experiência propriamente dita da obra completa e concluída mas mas sim não tenho mesmo as exposições que tu pensas para muitos sítios são para aquele sítio e se calhar podem não funcionar é verdade pois lá está eu vou recuperar agora uma peça que foi feita em 2005 e que nunca mais a montei e fui convidado para uma exposição falei dessa peça e foi aceito sim senhor enfim em conjunto eu falei com vontade de incluir dentro do projeto que é a exposição coletiva não é e eu vou remontar a peça e ainda tenho os speakers originais e isto o speaker como o protagonismo escultórico porque é uma coisa que é assimilada é apropriada portanto é igual para toda a gente mas havendo essa consciência de o chamar para a obra e ele ficar completamente visível e ser foco de atenção ele é parte da obra e portanto ainda há os speakers originais mas mesmo que não houvesse a ideia é muito clara e eu eu peguei novamente nos ficheiros áudio e aí sim foi engraçado que eu disse assim vou masterizar os áudios porque agora inclusive há outros dispositivos de emissão etc mas depois disse que há aqui uns erros que foram da altura que eu não vou recuperar e que não vou parar quer dizer masterizei mas só mesmo masterizar por causa do novo dispositivo de leitura agora os erros que eu não faria agora eu esse deixei-os ficar porque a peça foi feita em 2005 e tem essa característica e é assim que é a ideia está lá vai ser estou muito contente de recuperar e remontar o espaço e era aquilo que tu estavas a perguntar e muitas vezes o espaço é especial claro que o espaço então vai ter um protagonismo grande ou influência grande em relação a este novo espaço porquê? que é uma peça que em parte e em detalhe e em pormenor e em parte mesmo tem uma recolha pontual do som daquele espaço porque parte do som é uma soma de som que é feito a partir de um bocadinho baseado e citando o Dennis Oppenheim no eco sendo que não é imagem mas é o som de uma mão a bater da minha mão a bater naquele espaço e portanto a captura é daquele espaço claro que não é representativo e não é visualmente importante o que me é importante era o som resultado dessa ação ou seja do encontro da mão contra a superfície do plano e depois há uma sobreposição de um outro som que é o ponto de partida que é uma arma em que o som mais forte é o disparo não o encontro ao objetivo enquanto que o som da mão a bater é o encontro do objetivo e portanto aquele miolo aquele espaço não é eu sumei ou sobrepus os dois sons não se reconhece nenhum deles são ambos estampidos e não se reconhece como tal agora há ali um pequenino reverbo com o dispositivo que eu tinha na altura para gravar etc e tudo mais tudo bem que está lá não é e que há a influência desse espaço não é o mesmo espaço é um espaço eu pedi para me construir um espaço idêntico àquele que eu tinha porque não pode ter mais nenhum tipo de estímulo visual para além daquele que é os speakers que ainda por cima aproveitam a reverberação do espaço porque eles estão virados para a parede e portanto o som é projetado para a parede e tem o reverbo do espaço portanto há ali uma soma de réplicas sonoras para além daquele que é já uma soma entre dois eventos sonoros e nós estamos no meio a ideia é estarmos no meio daquilo não estamos a olhar para um plano que nos dita nós estamos no meio do espaço e claro que o som a composição é aleatória com um método absolutamente rudimentar da altura de 2005 mas que funciona ainda hoje completamente podia ser feito de outra maneira mas funciona plenamente interessa-te que as obras que as obras que o site especifica outras que elas sejam terminadas pelo público interessa-te a interação às vezes às vezes e isso é tudo relativamente expectável relativamente porque há acidentes eu já tive obras que foram danificadas mas às vezes há essa consciência de que ela fica completa com a presença é sempre em último recurso porque se ninguém vir a obra está lá e não existe não é vista mas não é esse tipo de complemento que eu estava a referir e provavelmente aquilo que estavas a perguntar não mas há alturas em que conscientemente é importante a previsão de como é que a coisa vai ser concluída com a presença do público sim e já nem sequer estou a falar em interatividades e tudo mais porque isso também obviamente é normal que aconteça porquê? porque há coisas que são acionadas pelo próprio público e da presença do público a consciência da parte de quem constrói e provavelmente nesses casos a inconsciência mas a constatação mas há outros casos em que a obra é preparada de tal maneira para que haja essa consciência e a vontade abrem-se precedentes não é? porque depois há obras que são danificadas por causa da coisa de tudo é interativo tudo é para acionar e de repente eu lembro-me que em Serralvos também foi numa altura estranha estranha de muita gente não é? aquelas Serralvos em festas eu apanhei um Serralvos em festa quando fiz a exposição em 2003 em Serralvos e os speakers que estavam virados para as pessoas com esta coisa da interatividade se calhar havia gente que achava que aquilo era um botão do momento em que nada estava a acontecer porque havia momentos de pausa e o peso do silêncio para contextualizar outras densidades etc e houve muita gente que me estragou os speakers e que me esmagou os speakers vamos falar um bocadinho da tua atividade como professor na escola como é que olhas hoje para estes novos estudantes que chegam quais são as suas expectativas quais são as suas limitações quais são as suas mais as suas valências isso encontra-se quer dizer é assim vamos lá ver por ordem expectativa expectativa e a vontade é de perceber que há ali uma vontade grande a minha vontade é perceber que há ali uma vontade grande de eles quererem ser autores e artistas e atenção podem ser também haver uma vontade grande se pensar a arte ou seja ser alguém que não seja artista de produção artística da prática artística mas ser alguém que de repente vai refletir sobre a arte e escrever muitíssimo bem sobre a arte etc mas que está relacionado com a arte interessa-me sim ou tenho é muita vontade de perceber que há essa vontade do lado de lá mas isso pronto admito que em tudo e portanto não será exclusivo em relação ao que será o que é a educação ou a formação em artes plásticas depois há uma coisa que me acontece frequentemente e que ficar muito contente é perceber e aí constatar que o que tu estás a tentar passar há ali um olhar e um receber que parece que há ali uma sintonia e uma vontade mais uma vez vontade grande mas está a chegar lá e isso é o bom por um lado perceber que tu estás a tentar passar qualquer coisa que potencialmente será importante e interessante ou uma mais-valia e por outro lado lá está haver essa formação porque estamos num local de formação e as pessoas estarem abertas a que haja essa formação e com essa vontade depois há ali depois outra coisa que é estranha que é com o passar do tempo não é perceberes que parece que estás a perder alguma coisa que perdeste ou que paraste no tempo porque de repente a tua idade te coloca numa determinada geração e que fica ali num momento etc e eu estou a falar mesmo enquanto docente atenção porque isso também é importante quer dizer a relação eu lembro-me não como modelo da minha parte enquanto aluno em relação aos professores não é? porque eles eram todos relativamente próximos entre si mas eu lembro-me que houve ali um período em que saíram alguns professores depois entraram uns muito novos e havia ali uma diferença grande entre de idades e de gerações de professores por um lado quer dizer com o avançar do tempo tenho se calhar isto é meu nunca falei isto com ninguém mas aquela qualquer coisa que te coloca num outro patamar geracional e que sei lá até o modo de pensar de gente mais nova parece que pode não estar compatível recebem a coisa quase como história e não como situação que é relativamente comum com as desvidas distâncias naturalmente há sempre quem está ali com mais tempo e poder transmitir informação e conhecimento etc pronto isso naturalmente que sim depois há outra coisa que enfim a mim me afelige um bocadinho confesso que é mas isto tem a ver com a formação artística que é modelos de formação que tendencialmente são quase que exclusivamente o pensar a arte e não executar a arte isto pode ser complicado e até polémico se quiserem eu acho que cada vez se dá menos importância à prática artística enquanto tal mesmo porque há modelos de formação que são quase que standard no que é a formação superior e nós estamos numa formação superior ou seja as escolas de velas artes a formação artística faz parte também é uma das universidades é uma das faculdades hoje da universidade em geral e portanto há ali um modo de pensar que é relativamente transversal em relação ao que é formações que têm as suas especificidades sim senhor mas depois há ali uma coisa qualquer que parece que nivela o modo de agir e de transmitir e de formar ou da formação que me parece relativamente formatado ou tendencialmente formatado e eu tenho esse receio confesso não estou a dizer que devíamos separar e termos sermos autónomos etc não estou a dizer isso e não estou a desqualificar o que tendencialmente na formação artística está relativamente formatado em relação ao que é a formação superior em geral das universidades etc há exceções com certeza mas eu já senti isto e para estar a revelar é porque já senti não estou a inventar absolutamente nada eu quando digo pode ser polémico porque porque eu estou estou lá dentro não é quer dizer já transmiti isto não digo que haja ali outros modos de pensar para mim o ideal é que haja um equilíbrio entre as partes e que não seja tendencialmente nada também não estou a dizer vamos todos ser uns fricos e somos todos pintores e somos todos artistas e estamos aqui queremos é só a prática e deixem lá de pensar não de todo nada disso agora não só uma tendência que nivele e isto também já pensei enquanto enquanto docente e artista naturalmente professor das belas artes depois gosto muito isto é um lugar comum eu sei mas o melhor das belas artes porque é o que eu conheço e é a formação onde eu estou e é onde eu transmito o conhecimento mas gosto imenso gosto de trabalhar com alunos sinceramente ainda gosto bastante a sério porque mesmo que haja alguma relutância em relação a determinado tipo de entraves que possam existir e entraves mesmo sociais e políticos etc que vão sendo diferentes e que depois têm influência para quem é mais ativo mas isto se calhar vem de encontrar o início da resposta quem for passivo também pronto é passivo em qualquer sítio e portanto se calhar não está a fazer muito mais agora eu gosto imenso e eu sei que é um lugar comum que o melhor disto são os alunos e é verdade porque quando de facto lá está mais uma vez o início quando sentes que há ali uma vontade e um brilho nos olhos e assimilar e depois insistir e a dar resposta é o melhor isso é de facto o mais eliciente e há outra coisa que também já me aconteceu felizmente que é eu neste momento tenho alunos que são artistas que estão a trabalhar isso é fantástico muito bom melhor ainda já me vieram chamar para trabalhos em conjunto isso ainda é o melhor e pronto fico muito contente porque há ali qualquer coisa que não não me parece que seja só apenas isso o respeito do mestre não é e eu no outro dia estive na inauguração de um ex-aluno meu e que é um artista e que eu estimo muito o trabalho e gosto de perceber isso mas lá está o que eu estava a dizer é eu já fui já me solicitaram para projetos que partem deles e que de repente entra num mesmo pé de igualdade repito não como ai o respeito do mestre porque se então se calhar pronto lá ficava não é pronto ai tal sim senhor convida-se para ir ver etc mas não participar e colaborar em coisas que são pensadas por ele e o contrário também já aconteceu o que é ótimo apesar de eu não ser propriamente como e nada contra atenção como alguns colegas meus e autores que também tem um papel de curadoria nada contra repito já fiz uma ou duas vezes mas não é realmente aquilo que enfim se calhar estou mais apto para fazer não sei acho que me esqueço sempre de alguém qual é que achas que é a importância para os alunos para os estudantes de oportunidades de desafios como os que vai criando a Bienal de Serveira desde há vários anos com este espaço que tem disposição dos projetos é sempre sempre ótimo e tal como Serveira outras que ainda existem ou que vão subsistindo etc o caso de Serveira é exemplar porque tem o tempo todo que tem e eu lembro-me das minhas primeiras intervenções em Serveira e uma primeira não sei se foi mesmo a primeira mesmo não terá não sei que foi uma performance que eu fiz que nem sequer estava nem submeti a proposta de performance portanto a organização não sabia mas isso era fazia parte da performance bom de qualquer maneira vou contar e respondo com certeza mas acho que faz sentido porque é curioso porque e nem sequer estou a dizer que as pessoas têm todas a agir dessa maneira mas é curioso porque o fator surpresa teria que ser o mesmo para a organização e para os espectadores ou as pessoas o público em geral porquê? porque a performance chamava-se Milho pronto e tinha a ver eu na altura era aluno das Belas Artes sim exato era aluno das Belas Artes e aquela conhecido aquela coisa do primeiro milho é para os pardais enfim e eu como jovem artista e na altura com a irreverência que não sei o que e querer aí sim ai eu quero que conheçam o que eu faço etc eu lembro-me que fui para lá e portanto esse fator surpresa de um personagem que aparece ali com uma meia de senhora na cabeça e que está todo o dia com a meia de senhora desde o início e que nunca revela fica ali com aquela coisa que é um tipo que é um tolinho pronto mas no meio daquilo também é um artista e portanto aquele personagem que andava ali a circular durante todo o dia desde a inauguração até à noite em que havia a última performance programada e com um cartucho um cartucho de papel com uma coisa lá dentro um cone com um cartucho e andei todo o dia com isso e portanto esse fator de surpresa do personagem que anda ali também não é muito estranho porque enfim sempre houve performance e antes de mim muitas outras que provavelmente até foram muito mais extremas e pronto e aquilo de repente aquele personagem passou a fazer parte pronto olha lá está ele quer dizer porque andava na rua ia à inauguração geral depois não sei o que e andava ali depois foi para o café nunca tirou a meia de senhora da cabeça e com o cartucho por acaso aquilo depois às tantas já não se podia mais estava um calor e na última performance quando acabava eu tinha uma ação que até foi muito chato eu depois fui pedir naturalmente mas tinha que ser assim tinha mesmo que ser assim eu fui pedir desculpa às pessoas acho que foi alguém que tocou ou fez uma música eu até já estava bastante nervoso e estava a tocar acho eu acho que foi e acabou e estavam a bater palmas e eu aí desatava os gritos a dizer milho e as pessoas olhavam para trás e viam aquele tolinho milho milho e eu às tantas milho a palavra milho transformava-se em mil e eu tinha mil escudos ah porque eu tinha sido recusado sim ok pois é verdade tinha sido recusado para eu tinha mil escudos em moedas de um escudo que pareciam eram as amarelinhas aquelas pequeninas eram escudos na altura que era aquela moeda mais pequenina amarela que era a unidade não é eram mil escudos e eu atirava para as pessoas o milho que eram os mil escudos eu andei a juntar e a trocar aquela pequena mil escudos na altura não dava muito jeito mas pronto rouia tirei aquilo tudo e esse fator se estivesse programado não era a mesma coisa como é óbvio portanto era um happening mas era uma performance que era uma coisa programada pelo menos da minha parte não estava era no programa bom isto não vem contextualizar a afirmação que eu acho que é importante e que papel é que tem naturalmente a Bienal de Serveira e outros outros eventos desta natureza ou com esta com esta insistência e com esta história não é esta especificamente a história que tem de tudo que se passou por lá e de muitas outras que eu também vivi com o tempo que tenho e que as outras pessoas viveram e inclusive as histórias que eu fui sabendo naturalmente pelo Jaime Isidoro pelo Henrique Silva e pronto toda a gente obviamente agora naturalmente tem um papel importante quando abre a possibilidade a que aconteça isso não é? a que haja de facto lugar para as pessoas e como há um concurso em que as pessoas artistas jovens artistas e tudo mais etc podem concorrer é sempre uma ótima chance aí é sempre essa coisa natural não é? porque como em tudo há núcleos há áreas há zonas de interesse da produção de várias ordens não é? quer dizer pronto eu não estou a dizer que a classe dos não sei quem ou do grupo de não sei quem que não tem lugar em cerveja não é isso não é essa a questão há sempre alguém que apesar de tudo ainda por cima é flexível não é? é flexível nas opiniões não é sempre uma coisa viciada e as mesmas pessoas etc mas é flexível e por tudo que já passou meu Deus lembra-me de variedíssimas cerveiras de variedíssimas épocas etc é óbvio que é importante mas qualquer uma eu não 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 tornava exclusivo aqui é óbvio que é importante que ainda por cima o país é um mico de um país não é? há de facto essa insistência há essa abertura e essa colocação de de cerveira como sendo de facto a bienal mais antiga que nós temos não é? quer dizer de repente é o ótimo para quem chega agora percebe que inclusive está a participar numa coisa que já tem um tempo e com muitas histórias muito acumuladas para quando Pedro um projeto teu só de fotografia só de? fotografia eu é engraçado porque eu agora fiz uma exposição só de fotografia que não foi só de bem não, não foi só de fotografia não foi só de fotografia tinha ali um bocadinho de uma pequena instalação não, mas é eu tenho lá está eu fotografo bastante é um mais uma a única coisa é que eu tenho receio não é um receio já não tenho idade para ter esse receio do que é que as pessoas acham não sei o que quero lá saber sinceramente mas o meu receio muitas vezes de chavões e de estribilhos do género o homem dos sete instrumentos toca a todas e não sei o que não é isso a questão é realmente as tecnologias as técnicas as matérias as questões as envolvências tudo têm requisitos próprios que nos oferecem essas mais-valias e que nós podemos ajustar às nossas ideias a autonomia que muitas vezes elas têm é porque a coisa está completa e fica está ali toda não é? com a fotografia acontece também um bocadinho isso eu não estou a dizer que eu tenho que ter a fotografia sempre com mais qualquer coisa não é essa a questão eu quando disse agora que se calhar até já tive recentemente uma exposição de fotografia houve uma segunda parte do projeto no seu todo que foi exclusivamente fotografia atenção e curiosamente revelou algo do projeto do trabalho do processo do trabalho que que tinha de facto um momento de trabalho muito significativo e muito autónomo e portanto ele estava lá todo em fotografia o meu receio na naquele caso ou o meu problema se quiser naquele caso específico é achar que às vezes fica qualquer coisa de fora quanto mais não seja uma outra fotografia atenção mas sim eu vou eu tenho uma coisa que é muito curiosa mas essa é minha eu fotografo imenso inclusive para além de fotografar com máquinas com outra qualidade não é? para eu poder fazer maior ou por a lente tem outra luminosidade etc mas eu fotografo muito também com o telemóvel porque está ali e está cada vez melhor aquilo quer dizer realmente é impressionante mas eu fotografo muito com o telemóvel e todos nós fazemos isso uns com objetivos e consciência e com séries ou com o que quiser outros que são fotografa porque olha esteve contigo faz o selfie faz não sei o que e fotografa onde é que isso vai parar ou para a nuvem ou para discos rígidos e é uma quantidade brutal eu há uns anos para cá tenho feito uma coisa que é o seguinte que é agora é semestral mas começou por ser anual teve que ser semestral porque é tanta coisa porque estas todas ocupavam o tempo é revisitar todas aquelas imagens e fazer escolhas com algum distanciamento quer dizer as últimas estão mais próximas óbvio não é? mas fazer-lhe escolhas para imprimir e fazer em formato de publicação livro etc e eu tenho feito para mim dou alguns amigos etc mas tenho feito e se calhar vai haver agora a próxima publicação gente que viu mas se calhar a coisa vai ter outra vai chegar vai ter outra quantidade de produção e provavelmente chegar a outras pessoas mas faz parte desse grupo de revisitar coisas que estão armazenadas e isso é uma coisa que é curiosa porque mesmo nós que fazemos fotografia e eu digo nós não estou a dizer que especialmente o fotógrafo mas nós que fazemos a fotografia quase que nos igualamos às outras pessoas ou com mundos mortais que faz 50 mil não é? e que ou deita fora ou ficam de facto todas amontoadas num espaço qualquer seja a nuvem ou no tal disco rígido que no fundo é a mesma coisa depende o sítio pode bem essas coisas não são vistas eu lembro-me de fazer slides e essa coisa dos slides tinha um lado perverso que era para quem vinha e que tinha que levar com a sessão de slides mas por outro lado tinha essa coisa boa que era vamos montar o carrossel e vamos ver todos em conjunto os slides mas pensávamos muito mais a fotografia em geral em geral as pessoas eu não quero dizer que não o faça eu penso imenso a fotografia mesmo na repetição eu penso muito o enquadramento e tudo mais eu penso imenso aliás eu estou irritado com uma aplicação que eu uso frequentemente no telemóvel como tens várias lentes ela faz o preview numa das lentes mas depois faz a fotografia com a outra lente e me irrita-me profundamente porque eu gosto dos resultados mas irrita-me profundamente porque eu como penso o enquadramento estou a vê-lo e depois sai-me outra coisa então já compensa é uma coisa estúpida mas nós pensávamos mais a fotografia a esse nível e depois todas elas em geral quase que eram feitas ao nível do olhar agora não porque os ecrãs permitem-nos fazer outras coisas e tal bom mas tinha tudo muito o nível da cabeça em geral aquela coisa mas pensávamos muito mais a fotografia porque os rolos eram mais pequenos e tínhamos aquele número X não sei quando é que vou fazer mas eu continuo a fotografar e continuo a fazer fotografia e continuo a ser parte do meu trabalho que às vezes fica comigo não sei mas eu tenho redes sociais e vou mostrando coisas apesar de teres dito que és pintor continuo a pensar como pintor considerar-te hoje fundamentalmente mais do que até transdisciplinar multidisciplinar um artista metadisciplinar talvez se existam essas coisas tudo bem é talvez acredito que sim porque assim às vezes identificar naquelas coisas no site etc ou até às vezes identificar nesses lugares de olha instagrams e não sei o que que é em português até nem não soa muito bem que é artista visual e sonoro porque o visual também já apanha lá uma série de coisas e sonoro mas sim se existe isso acho que sim para artista plástico porque o som na realidade e a entrada do som no meu trabalho é por causa da plasticidade do som é muito por causa da plasticidade do som e a plasticidade e o lugar que ele tem claro que depois maneira como se revela óbvio enfim mas isso como tudo como qualquer tecnologia quer dizer há papéis e papéis e telas e vidros e barros e materiais não é? e há diferenças entre eles não é? quer dizer agora o som pode não estar associado a um ponto de vista ele pode de facto de repente ser mesmo que exista o ponto de partida seja na ação em si ele propaga-se e revela-se no espaço há réplicas óbvio quer dizer nós temos volumetrias em que temos perspectivas e leituras diferentes dos objetos temos pinturas que são absolutamente profundas e que crescem rotucoso o calhau eu olho para os negros do calhau e de repente aqueles negros são fundos são brutalmente fundos e etc e isso é mas é mas é sim tudo é incrível no que respeito a essa disponibilidade que existe de podermos perceber que as coisas têm um lugar mesmo que seja de uma preparação direta why not o Paulo Bruschi já hoje falei nisto com alguém mas o Paulo Bruschi viu um documentário que ele dizia uma coisa muito curiosa que foi ele as tantas ia para dentro de um de um contentor e pegou num resto de contentores desses dobras na rua e pegou num resto de uma coisa que é um desperdício qualquer de uma obra um bocado de madeira com tinta e plástico olha não sei um naco de uma coisa que ele olha para aquilo e vira-se para quem está a fazer o documentário esse aí está pronto é só assinar portanto é uma coisa completamente assumida ele reconhece que aquilo mesmo não tendo sido produzido em pleno ele está concluído eu tenho muito desse tipo de atitude inclusive com coisas que já passam pelo ato da construção de objetos que são construídos que nem são eventos que aconteceram são construídos eu tenho objetos há ferramentas que pela sua forma foram chamadas para um projeto que eu tenho para incluir objetos e que são já está o que é que te inquieta? o tempo o pouco tempo última pergunta que esta é da praxe de que forma é que esta pandemia este contexto alterou os teus dias o teu cotidiano? no início bastante porque o querer estar informado para já aquela coisa que não pede licença entra e não avisa assim quer dizer pronto ok no final do ano passado já estava na China mas nós é aquela coisa estamos aqui em não haver essa consciência ou pelo menos não ter pensado realmente isto circula bom nem saber a capacidade dele ou a maneira como ele não no início quando a coisa realmente se revelou desta maneira e como eu digo não pediu licença entrou de repente ocupou muito espaço mental querer saber números curvas etc ocupou muito espaço mental mas depois não quer dizer que tivesse virado costas a esse tipo de informação que ainda hoje tem agora não é tão intenso eu de repente obviamente que sim há sim coisas que de repente não posso ir comprar não sei o que é que eu precisava agora mas vim para o ateliê trabalhei imenso trabalhei no estúdio trabalhei bastante fiz coisas tenho uma série de vídeos que fiz e que faz ali uma trilogia que está associada a este tempo que remete para uma memória mas que está associada a este tempo de produção mas foi muito produtivo sinceramente no início não ocupou um espaço mental que não não permitiu agir foi estranho para tudo inclusive para aulas ainda por cima esse problema acrescido que é aulas de ateliê de conversa direta e de ação que surge da discussão da hora e da produção da hora ter que inventar situações e modos de fazer à distância aí também ocupou um espaço de conflito como resolver este assunto mas no que respeita à obra plástica para além desse início de ter sido complicado achei que foi bastante produtivo porque depois havia inclusive não havia mais nenhum lado para ir havia aqui um foco absoluto e total lá está às vezes com problemas de eu precisava de ir não sei onde buscar o que quer que seja quem diz comprar material também ir buscar material a um sítio qualquer há uma coisa que me interessa bastante em trabalhos que estou a fazer que é a maneira como a natureza tem influência em relação a determinado tipo de materiais que são abandonados e que de repente eles se transformam transfiguram sem haver um controle absoluto e que tem um resultado que é muito próprio e eu quero trazer isso para o meu trabalho e às vezes essa recolha também era necessário de facto ir mas foi bom foi bom? não é bom foi bom perceber que poderia de repente na preocupação ocupar um espaço de construção precisamente por causa daquilo que tu perguntavas o que é que me inquieta o pouco tempo Pedro muito obrigada por este bocadinho que foi maravilhoso